Olá, está no ar o Redentor News, direto do Rio de Janeiro, com notícias de todo o país. Faltam nove meses para a Jornada Mundial da Juventude Rio 2013. E aqui, você fica por dentro de tudo o que está rolando em preparação a este grande evento. Para que a Jornada Mundial da Juventude aconteça, é necessário muitas pessoas trabalhando em diversos setores. E um setor fundamental é o voluntariado, que recruta jovens do Brasil e do mundo para que trabalhem para a Jornada Mundial da Juventude. E a Fátima Lima esteve com dois voluntários estrangeiros que já estão trabalhando no Rio para a Jornada. Stefania, eu estou aqui no COOL, Comitê Organizador Local, no Rio de Janeiro, onde acontecem todos os trabalhos da Jornada Mundial da Juventude, que a gente tem a oportunidade, nesse programa, de ir mostrando cada setor, cada acontecimento, cada pessoa também, né? E hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui com alguns voluntários. Vou dizer assim, alguns voluntários especiais, porque já são de outros países, né? Compondo aqui o COOL para ajudar na preparação da Jornada Mundial da Juventude. Eu estou aqui com a Elza Vazquez, ela é do México, e também com o Antônio Mateu, da Espanha. São casados, né? E casados jovens vieram aqui fazer este trabalho voluntário no Brasil. O que trouxe vocês para a Cidade Maravilhosa? O Espírito de Quer é ajudar a igreja, comunicar a nossa fé aos jovens. Também é um país, como você disse, um país maravilhoso, a gente é muito simpática. Nós queríamos experimentar esta grande joia de estar aqui. E vocês estão aqui já faz quanto tempo? Nós chegamos aqui umas cinco semanas atrás. Ah, sim. Então, você está curtindo a cidade, conhecendo o clima, né? Tudo aqui no Rio de Janeiro. Sim, e também no idioma, porque nós não falávamos cinco semanas atrás o português. Então, é uma experiência boníssima para aprender novas coisas, ver uma nova cidade, conhecer nova gente. Nossa, já estão falando super bem, né? Por sinal, né, Antônio? Antônio, você já falou para mim que não é a primeira jornada. Mas é a primeira jornada como voluntário? É a segunda jornada que eu vou como voluntário. A primeira foi onde? Em Madrid. Eu colaborei, eu fui contratado também na jornada de Madrid, eu fui contratado, e agora é como voluntário, só como voluntário. Vocês são um casal, né? Se conheceram na jornada antes, como foi essa experiência? Nós conhecemos na jornada mundial da juventude de Madrid, e nós casamos no 13 de maio deste mesmo ano. Também estar aqui, ficar aqui no Rio para a jornada é uma acção de graças a Deus por nosso matrimônio. Então, a gente pode dizer que é um fruto da jornada mundial da juventude. É um fruto da jornada mundial da juventude, seguro. O que você faz aqui no call? Eu sou responsável de voluntários internacionais. Há muitos voluntários internacionais já? O cadastro, inscritos, nos nove mil, e selecionados agora, cinco mil novecentos quinze. O setor voluntário precisa de mais? É um número suficiente? Precisa de mais. Precisa de mais, sobre todo, voluntários diocesanos e nacionais. Pero voluntários diocesanos de Rio, os jovens de Rio, jovens e toda a gente que queira fazer como voluntário em Rio, necessitamos deles. E, Elza, qual o setor? É o mesmo setor ou não? Não, eu estou no setor de atos culturais. O que você faz nos atos culturais? Eu coordeno as atividades de entretenimento, entre elas temos exposições, cinema, visitas guiadas, pontos turísticos e também trilhas. Já tem alguma coisa assim, vamos dizer, caminho andado para acontecer na jornada com os atos culturais? Cosas que já são planificadas, isso quer dizer? Sim, já as trilhas, já temos algumas trilhas, já sabemos onde vão ser, também temos umas grandes exposições, aquela exposição do Vaticano, que já saiu no periódico, no jornal, que é no Museu de Belas Artes, vai ser muito bela. Temos também, já falamos hoje, precisamente dos roteiros para as visitas guiadas no Rio de Janeiro. Então, muitas coisas, mas também nós precisamos da gente de cadastrar suas propostas, suas propostas no site do Festival da Juventude, tanto propostas internacionais como propostas locais. Sim, é verdade. Inclusive, entrando no site da jornada também tem todas essas informações, não é? Sim, vocês podem encontrar tudo, tudo no site da jornada. Agora, é uma experiência única, né? Sair do seu país de origem e vir para um outro lugar e ainda mais servir a Deus, né? Sim, completamente. É uma oportunidade de deixar tudo para servir. Não pense em nada, só ter todo o seu corpo e dar-lo. Porque nós vimos só como uma mala. O que podemos trazer em uma mala? Um pouco de roupa? Ele traz um monte de livros? É uma coisa assim, mas em espanhol se diz desprendimento de coisas para dar tudo. Agora, assim, para a gente encerrar, vocês são felizes fazendo, dando a vida de vocês para a jornada mundial da juventude? Muito felizes. E sempre eu penso que cada dia, o dia de hoje, só posso viver hoje. Eu creo, cada dia nós pensamos e hemos podido dar tudo o que Deus quer que nós demos para a jornada cada dia. É incrível. Não tem palavras para explicar. Amém. Obrigada, viu, pelo testemunho de vocês. Também motiva, né? Você que está em casa, ser um voluntário da Jornada Mundial da Juventude. E quem sabe, mesmo você que nos acompanha aqui do Brasil, pode ser o próximo voluntário da Jornada Mundial da Juventude. É só acessar www.rio2013.com Já são sete voluntários estrangeiros trabalhando aqui no Rio. E a Fátima também foi conferir com o setor de hospedagem como estão os trabalhos. Vamos conferir. A gente tem a oportunidade de sempre aqui no Redentor News mostrar vários setores dentro do call. Aqui onde acontece todos os trabalhos da Jornada Mundial da Juventude, que acontece ano que vem, aqui no Rio de Janeiro. Todo mundo está na expectativa de receber o Papa Bento XVI, junto com todos os peregrinos do mundo inteiro, que virão para o Rio de Janeiro. Hoje eu estou aqui no setor de hospedagem. É um desafio abrir as portas da sua casa para acolher os peregrinos. E é sobre esse assunto que a gente quer conversar hoje. A gente está aqui na sala da irmã, Graça, que está em plena atividade, porque tem muito trabalho. Faltam menos de nove meses para a Jornada Mundial da Juventude. A gente tem muito trabalho pela frente. Eu estou até vendo aqui um quadro já com uma certa rotina de trabalho da irmã, algumas escolas que talvez ela precise visitar, que ela talvez já tenha entrado em contato. Ela vai dizer aqui para a gente como que está a rotina aqui no setor de hospedagem. Irmã, conta para a gente. Bom, está bem puxada. Estamos aí numa campanha firme e forte. Esse quadro que você viu é porque eu tenho uma equipe de voluntários que trabalham aqui no setor. E cada um tem uma atividade específica em relação ao que precisamos conseguir de casas e de alojamentos para a jornada. Para se ter uma ideia, nós estamos trabalhando com um milhão e meio de vagas de hospedagem e estamos aí ainda engatinhando praticamente, porque faltam ainda um milhão e trezentos e sessenta mil vagas. Aff, tudo isso? Só tudo isso, né? A vantagem é que, por enquanto, eu estou na frente das inscrições, que tem mais hospedagem do que inscritos, mas ainda é muito pequeno, né? Então, aproveito a oportunidade para pedir às pessoas que abram as portas de sua casa, que não tenham medo, porque muitas vezes as pessoas pensam, quem virá para a minha casa, né? Quem é esse jovem? Quem é esse peregrino? E todos nós vamos saber quem é esse peregrino através do próprio cadastro de inscrição, porque nós sabemos do grupo que ele vem, quem é o sacerdote ou religioso que está acompanhando o grupo, qual é a diocese de onde ele vem, o país, vamos ter o nome dele, o documento dele, enfim, seja passaporte, seja identidade. Então, você não precisa se preocupar, porque nós vamos ter previamente todas essas informações, vão ser passadas através do nosso polo de hospedagem em cada paróquia, vai ser passado para as famílias, para as casas, quem será esse peregrino. A pessoa pode ter, tem a liberdade de escolher quem quer receber na sua casa, se é alguém do sexo feminino, do sexo masculino, né? Então, quer dizer, nós vamos ter toda a segurança necessária para que a pessoa pode acolher. E lembrando que o jovem que vem, ele para a jornada, ele vem como realmente um peregrino, ele vem para participar desse evento. É nós, cristãos, que abrimos a porta para o Cristo que bate a nossa casa. Então, é realmente, e ao mesmo tempo, contamos aí com uma troca de experiências, de cultura. Então, é importantíssimo, você que está nos acompanhando aqui pela Web Redentor, pela Web News, é importantíssimo que você participe, que você não só abra as portas de sua casa, mas seja um multiplicador. Hoje, nós estamos trabalhando com a campanha do multiplicador. Então, se você que nos ouve, que nos acompanha, não só abra a porta de sua casa, mas também divulgue para o seu vizinho, para aquela pessoa que participa da sua atividade pastoral, da sua comunidade, explique também para ele, né? Que não vai ter problema com relação à segurança, porque nós vamos estar com todo o respaldo necessário em relação a isso. E a língua também, que é outra preocupação que as pessoas têm, né? Mas eu não falo, eu mal falo português, eu falo só o português, não falo mais outra língua nenhuma, né? Daqui a pouco vocês vão conhecer o Benjamin, ele pode dar esse testemunho da parte dele, mas realmente vai ser uma oportunidade da gente não colocar em prática, né? De outra forma, aquela passagem que São Paulo nos exorta, né? A exercer a hospitalidade, né? Ou seja, a exercer a caridade, a língua da caridade. Então, nós vamos perceber exatamente isso. A jornada é uma oportunidade de um verdadeiro pentecostes, né? Diversas línguas e, ao mesmo tempo, exercer essa caridade. A língua da caridade que fala mais do que tudo. Então, não se preocupe se você não fala a língua da pessoa. Use o que nós gostamos de falar, o mimiquês, né? Através da mímica você vai conseguir se comunicar. Por quê? Aquele que acolhe, ele quer se expressar o melhor possível, né? Para que quem vem seja bem acolhido, se sinta bem acolhido. E aquele que vem também quer se expressar da melhor forma possível para também dar o seu testemunho, né? Apresentar, mostrar a sua cultura. Então, é uma oportunidade de uma troca muito grande. E vamos aí nessa campanha, né? Faltam 1 milhão e 360 vagas de hospedagem. Então, por isso, é difícil a gente calcular quantas casas nós precisamos. Mas hoje, eu posso dizer que nós temos aqui na nossa arquidiocese do Rio e mais as subsédios, nós temos aproximadamente 6.500 casas cadastradas. Então, nós precisamos aumentar em muito ainda, né? E temos instituições, nós temos em torno de... Nós temos um número muito maior de instituições. Eu acredito que em torno agora de umas 12 mil, mais ou menos, instituições. Quando a gente fala em clubes, escolas públicas e particulares que estão abrindo as suas portas. Mas precisamos trabalhar muito ainda. Acho que uma coisa que precisa ficar muito claro e que a irmã trouxe para a gente aqui é que esse peregrino, ele está inscrito na Jornada Mundial da Juventude. Portanto, ele não é uma inscrição individual, não é? Ele vem aqui acompanhado do pároco, ele tem uma diocese por trás dele, não é? Então, assim, ele é alguém que já vem de caminhada, não é alguém que começou agora, ouviu falar na Jornada Mundial da Juventude e eu vou lá para o Brasil ver o que é isso, né, irmã? Mochileiro, não. Não é um mochileiro que vem para a jornada. É realmente alguém que já tem uma caminhada na sua... E não é um desconhecido. Ele passa... Todas aquelas famílias que estão abrindo as suas portas para acolher vão acolher peregrinos que passam por nós através da inscrição. Não são pessoas que chegam, de repente, desembarcam no Rio de Janeiro e com a sua mochila e batem na porta da sua casa para serem acolhidos, não. São pessoas que passaram previamente pelo nosso controle, pelas nossas inscrições, para que possam exatamente dar essa seguridade, né, àqueles que acolhem. Então, fique tranquilo com relação a isso. E se você... Também é importante, Fátima, falar... Se você trabalha, não se preocupe. Por quê? Porque o peregrino, ele vem... Ele já tem toda uma estrutura de jornada em torno dele, uma logística, uma programação. Então, quando ele chega para a jornada, ele, na realidade, ele vem para participar de todas as atividades que são oferecidas. De manhã, ele já, na parte da manhã, tem a sua catequese, a formação, momentos de formação, de espiritualidade. Na parte da tarde, a programação cultural. São diversas atividades, simultaneamente, que são oferecidas para eles em toda a cidade do Rio, em todo o local de Jornada Mundial da Juventude. E, à noite, o que nós chamamos de atos centrais, que é a missa de abertura, a acolhida ao Papa, a via sacra, depois a vigília e a missa de envio. Então, de forma que ele passa o dia todo fora. Está vendo? É super fácil. É só você abrir a porta aí da sua casa e acolher um peregrino na Jornada Mundial da Juventude. E a gente já vive essa realidade, a gente que está aqui nas atividades do call, já nessa preparação, a gente já vive a realidade, porque aqui já tem gente, já tem voluntários internacionais trabalhando e que, vamos dizer assim, já são peregrinos também, né? Porque já estão aqui morando na casa de alguém, a gente pode dizer assim, né? Que é o Benjamin, como a irmã falou aqui. E ele vai contar um pouquinho como que é essa experiência, já vir para o Brasil, ainda faltando oito meses, mais ou menos, para a Jornada Mundial da Juventude e já vir assim, de malas prontas para ficar até o ano que vem. Exatamente. Eu estou muito agradecido pela recepção, pela acolhida do povo brasileiro em geral, porque aqui na equipe, eu estou trabalhando agora no setor de comunicação. E realmente a recepção da equipe, a acolhida da equipe, de cada uma das pessoas é muito boa. E realmente me faz sentir muito cômodo, não? Não sei se se fala assim. Mas estou em casa, exatamente isso. E realmente estou desfrutando muito da experiência. Eu acho que o brasileiro tem essa característica que é muito importante, não? Uma capacidade de acolher as pessoas, de fazer se sentir em casa. E que eu acho que tem uma responsabilidade, eu diria, para realmente que a JMJ tenha essa característica própria do brasileiro, do carioca. Eu acho que seria muito bom que realmente cada um dos peregrinos possam sentir a mesma coisa que eu estou sentindo agora. Perdão pelo meu português, mas... Mas está falando super bem. O BGM tem 25 anos, não é? Ele é argentino, está fazendo essa experiência, vai ficar até o final da jornada, não é isso? E como que está sendo essa experiência de ser acolhido numa casa? As pessoas falam lá a sua língua, você tem que falar o português. Como que é essa experiência? Em realidade é muito bom, porque nesse sentido eu posso praticar mais português, porque eles não falam espanhol, mas não é muito complicado. Eu acho que é possível comunicar-se com um pouco de paciência dos lados e com a melhor das vontades, é possível. E eu estou morando com uma família e realmente a experiência é muito boa. Eu não tenho... Realmente, como eu falei, são muito acolhedores e estou gostando muito realmente da experiência. É isso. Topa levar a gente na semana que vem lá na sua casa, né? Que agora é a sua casa, né? Para a gente poder conhecer o pessoal que está te acolhendo? Vamos fazer isso, então. Então fica aí o convite para o Redentor News. Semana que vem, a gente lá na casa do Benjamin conhecer a família que está acolhendo ele. Pensa, o Benjamin já vai ficar para a Jornada Mundial da Juventude. Então são aproximadamente nove, oito meses aí que o Benjamin vai começar a fazer parte da família que está acolhendo, né? E o Benjamin passou por essa triagem, irmã? De ser indicado pela sua diocese e tal? Passou pela senhora? Sim. Todos os peregrinos que vêm, eles têm, inclusive os voluntários, eles têm que ter uma carta de apresentação do bispo. Então eles não vêm, assim, caído. E o Benjamin, né, mais ainda, ele veio com mais cartas de recomendação porque a carta dele na bagagem pesava um pouco, porque ele foi voluntário em Madri. Então foi mais do que uma carta de apresentação do bispo, foi uma experiência, né, que a equipe de Madri teve, que foi muito positiva e que então nos indicou e a disponibilidade dele, então, uniu o útil ao agradável. Então mais do que uma referência do bispo, ele teve uma referência também, né, digamos assim, do col de Madri, que também o acolheu lá e onde ele teve a sua participação como voluntário. Mas todo voluntário também, ele passa por uma, digamos assim, por uma aprovação, né, é apresentado, ele se oferece para ter disponibilidade integral para trabalhar conosco aqui e aí através do setor de voluntário é feito toda essa, toda essa, essa triagem e depois já nos é passado praticamente pronto, ou seja, o voluntário vem, chega, inclusive, está chegando um agora em setembro, em novembro, né, dia, segunda quinzena de novembro chega mais um português para se juntar aqui. Português é mais fácil porque praticamente fala a mesma língua, né, embora mais rápido, mas é uma língua irmã, né. Enfim, mas então nós, todos eles passam e a gente tem a documentação, tem todas as informações necessárias desde onde eles partem, né, do país de origem, da cidade de origem, temos todas as informações necessárias. Então, seja voluntário ou seja o peregrino que vem somente para a jornada, todos eles vêm com referências, vêm acompanhados, vêm com indicação, então isso nos deixa, nos tranquiliza também enquanto setor hospedagem responsável por hospedá-los, responsável por colocá-los numa casa de família, né. Então, vou aproveitar aqui, né, e pedir, você que está aí nos acompanhando, né, que se cadastre, entre no nosso portal www.rio2013.com ou então procure a sua paróquia mais próxima, procure a equipe, a secretaria paroquial para também estar fazendo o seu cadastro ali ou se você tiver muita dificuldade de tempo, né, também entre em contato conosco pelo telefone que pode fazer sua inscrição também pelo telefone no 3177-2013. Então, nós temos aí várias oportunidades e possibilidades de você fazer parte dessa família, dessa campanha e nos ajudar a fazer realizar e acontecer a Jornada Mundial da Juventude em 2013 aqui no Rio. Amém! Eu tenho certeza que todo carioca vai abrir as portas e vai querer um beijamim na sua casa e fazer essa experiência linda, né, de poder acolher, assim, um peregrino e poder acolher Jesus, assim como a irmã disse, né, acolher o próprio Jesus na sua casa e fazer essa experiência. Então, acessa www.rio2013.com ou ligue aqui 3177-2013, tá bom? A gente espera você ligar e abrir as portas da sua casa para acolher um peregrino em 2013. Não deixe de ver o Redentor News da próxima semana. Nós vamos conhecer a família que acolheu o voluntário Benjamin. Quem sabe você também não se anima a ser uma família acolhedora. Terminamos este Redentor News com o vídeo institucional da hospedagem. Você pode conferir este programa novamente na internet. Semana que vem, mais novidades sobre a JMJ Rio 2013. Até a próxima! Eu tive a honra de caminhar com jovens firmes da fé. Eu vi adolescentes serem transformados pelo testemunho dos santos. Eu bate-papo com um cardeás que encontrei por acaso entre milhares de pessoas. Eu carreguei a cruz venerada por milhões de jovens de todo o mundo. Eu vi multidões cantando com alegria na chuva e no sol escaldante. Eu chorei com milhões adorando em vigílio meu Deus. Eu fui testemunho para pessoas que antes me viam apenas como turista. Eu renovo minha vida em Cristo por causa das fortes palavras do Papa. Eu vejo as bandeiras das nações acenando para o vigário de Cristo. Eu me extremo o quanto posso para dar espaço para mais um peregrino num vagão de metrô. Eu viajo milhas e descanso em sacos de dormir pela minha fé. Eu sou um jovem peregrino nessa jornada. Você me acolheria? Jornada Mundial da Juventude Rio 2013 Participe também dessa emoção. Acolha os peregrinos em sua casa e faça milhões de amigos. Informe-se em sua paróquia ou acesse www.rio2013.com